Eu sou município de Cascais há muitos anos, talvez mais de 30, sempre votei aqui e acho que devemos dar a oportunidade ao presidente em funções de ser eleito pelo seu povo, pelos seus munícipes. O Cascais é um homem que olha para o mundo, gosta da política internacional, gosta de dar a sua palavra a quem o quer ler, por exemplo num jornal diário, é alguém que se preocupa em motivar constantemente as pessoas que o rodeem, é um cidadão antes de ser um político e não é pela sua cor política que o vem apoiar, é por aquilo que sinto que ele é como pessoa. Legenda por Sônia Ruberti